Bom dia meus amigos, estamos aqui na fazenda Boa União Maraú Bahia, hoje são dia 25 de setembro de 2020, estamos aqui mostrando aqui um plantio de grande foliola, esse plantio tem quatro anos de plantado, a gente fez uma roçada mecânica aqui entre linhas e nas ruas, aqui nós temos um espaçamento de três por três, você vê que a competição favoreceu bastante, o desempenho delas, o crescimento, árvores aqui superiores a 10, 12 metros de altura, chegamos no momento agora, provavelmente de fazer o primeiro desbaste, o terceiro desbaste nós vamos tirar 30% mais ou menos das árvores, vamos picar elas todas, vamos triturar para gerar adubo, Vamos distribuir calcário e gesso já, agora nesse verão, começaremos a fazer o desbaste inicialmente nas árvores com cinco anos de vida, e logo em seguida, logo em seguida partimos aqui para essa área, aqui nessa fazenda nós temos 50 hectares plantados de mogno africano, todos no espaçamento de três por três, árvores realmente com excelente formação, fuste bem reto, um pouco a tortuosidade, e nesse primeiro desbaste nós vamos tirar as árvores que estão em piores condições, árvores mais tortas, árvores que lhe furcaram cedo, árvores com concentração grande de cancro, essas vão sair agora nesse primeiro momento, então para ficar registrado aí, estamos na fazenda Bonhão Maraú Bahia, 25 de setembro de 2020, até a próxima amigos, continuando aqui pessoal mostrando a vocês a área sendo executada a limpeza, aqui esse plantio foram os primeiros, estão com a próxima da boa, vai fazer agora cinco anos, aí a gente fazendo a roçada com o nosso trapuzinho, esse prato azul aqui a gente tem só para fazer esse tipo de trabalho, trabalho mais leve com a roçadeira, com paciência, e aí começaremos o trabalho de desbaste, as árvores estão bem formadas, a gente já está com fuches, já a copa lançada, aí já começa a competição lá em cima, então já está na hora da gente fazer o desbaste nessas áreas onde a competição já está bem extrema, então começa a fechar, então é isso aí meus amigos, um bom fim de semana aí para todos. e aí e aí